Olá galera, tudo bom com vocês? Olá! E aí, vamos começar agora mais um vídeo para vocês, da Vanessa. Esse aqui vai ser bem específico, que é a gente conhecendo aqui um pouco sobre o Shopping Parks, né? E mais uma desse já viemos aqui, já faz um certo tempo, né? Quase está a pandemia. Foi na verdade o mesmo ano que inaugurou, 2019. E agora a gente retorna aqui. Para quem não conhece, vai ser bom que vai conhecer, né Vanessa? Um pouco. Exato, vou passear um pouquinho por aqui. Vamos dar uma voltinha aqui pelo Shopping. Vamos lá. A gente está acabando de entrar. Eu vou falar rápido por causa da música, né? E para você entrar aqui no Shopping, você tem que passar por uma filhinha, né? Tem que apresentar o seu cartão de vacina e eles medem sua temperatura. A gente apresentou e entrou, né Brandon? É isso aí. Se você vier para cá, tem que trazer o cartãozinho. É, mas é muito bom para a proteção das pessoas que vêm para cá. Ceia em patos, maravilhosa! É, mas é muito bom. A gente vai agora aqui no Burger King pedir um sorvete express. Agora a gente vai pedir um sorvete. Aqui a gente primeiro come a sorvete e depois já come de bom. Bom pessoal, agora a gente vai entrar aqui na C&A pra ver os preços, né Vanessa? Tô olhadinho nas roupas. Gente, eu sou viciada nessas camisetinhas, ó. E o preço tá ótimo. Agora eu não sei se é duas por vinte. Ah, ganho seis reais na compra de segunda peça, é verdade. Então sai por vinte reais se comprar duas unidades. Vinte reais cada. Essa daí é bonita. Essa é feminina, né? É. Ela tá de... 89,99. Foi isso o tempo que eu usava 40, pessoal. Aqui tem um shortinho, velho. Ai, mãe, esse é mais daqueles que eu falava, você é... Esse aí que você queria? É porque ele não tem rosão, assim, sabe? E é compridinho. Tá setenta e nove reais. Nossa, mas eu acho que esse daqui não é lindo. Tá vinte e quatro reais só aí? É, não, é cinco vezes e vinte e quatro reais. É, pra me dizer que tá vinte e quatro. Pra me dizer que é vinte e nove e noventa, né? Não. Trinta reais, vinte e nove e noventa e nove. Hum, social pela pasta. Dezianove reais. Cem reais, na verdade. Cem que dei... Você é mais social, é, Vanessa? Não, é. É. Não, chave na coisa aqui. Aqui também tem roupa masculina. Tem roupa masculina também. Essa daqui também parece bonita também. Olha, que bom o preço. Quarenta, né? Essa daqui eu compro pra você. Ah, mesmo? Que linda. Mas que essa não cabe o busto, né? É, eu tenho a fé. Ah, e tem uma parecida aqui. Esse daqui tá claro, né? Dezianos para... Não sei o que é que eu sei. Então, olha. Essa daqui é uma parecida. Tá. Esse daqui tá cem reais. Quanto é? Cem reais. É da C&A mesmo, né? Marca própria. Acho que é da C&A mesmo, né? Não sei. Não, não, da onde self. Eu não sei o que falar, né? Que número é esse? Quarenta e dois. É, quarenta e dois. Seu pé, né? Tipo... Ah, uma sapatilha. Só que é baixa aqui. Hum. Ah, é tipo um chinelo de sapatilha. É, entendeu? Porque aí você pode usar o normal. É bonito, né? Tem umas coisinhas assim, né? Tem tênis ali, ó. Isso aqui é pra caminhar, né? Vocês vê? Agora eu não gosto disso com a vida acabada, né? Não, eu não gosto não. Agora essa laranja ali, ela é marca teste mesmo. Olha aqui, ele tem 79 reais. Olha aqui. Como é um fluxo de sapatilha? Có as associação aqui. 79,99. Ah, é bom. Um fluxo de sapatils. Boa, Abraim. E aí? O pato está para você, não é? O que é do Goku? 50 reais Essa aqui é do Dragon Ball Z O homem é do Bart Goku Rick e Marty Esse aqui é daquele outro Vamos ver Naruto Isso está dando uma bagunçada O vendedor ama isso É isso daqui Da cervejaria doce Pessoal bem estiloso Olha essa aqui de R$39,99 Isso é lindo É isso aqui mesmo Até que não está tão caro Não, essa do Leandro Aqui tem uma Tem uma sandália feminina também Uma rasteirinha, né? E agora a gente voltou aqui Para o início Vamos ver se você gostou dessas camisas Está na promoção, duas por R$20 E ela vai escolher a dela agora Não é duas por R$20,00 não? É, não A segunda sai por R$20,00 Então assim Uma sai por R$26,00 e outra por R$20,00 No caso R$40,00 Mas ainda acho grande para mim Pessoal saindo agora aqui da C&A Poxa, é uma loja É uma loja espaçosa E foi inaugurada há pouco tempo Viu aqui? É E agora a gente vai descer ali Vamos ver o que a gente está fazendo aqui É Tem muita coisa para fazer aqui no shopping Gente, agora a gente vai assistir o filme O Breno está comprando aqui Ai, apagou Vai ser a sessão agora de 15 para as 6 da noite O Breno já pegou aqui as entradas Foram duas inteiras Para o filme de 15 para as 7 É que pegou Pegou aqui duas águas e pediu pipoca, né? Sim Ele já tomou uma A gente pediu esse aqui, é de 6,45 Mateo Morra Você entregou as duas antes? É Para onde? Sá 3, já estou com a sala 5 Pronto, obrigado amigo Pode entrar? Pode entrar? Pode Pode? Obrigada Ih, olha a sala em Chaplin Esse aqui é o filme Apagar das Luzes Eu acho, não me engano Não, Luzes da Cidade Eu não deixei Bom Sala 3 Vamos dar umas pipoca Agora vamos para o Firme É um silêncio Ah, tem gente? Só tem... Nossa Nós vamos para o 9 e 10 O meu filme era para ser o pagador de promessa Nós fomos os primeiros Aqui realmente ou mata ou morre, hein? Vocês lembram qual é a cadeira? Uhum Sai o número ou pode sentar em qualquer um? Sala o número 9 e 10 É um moto escuro aqui Gente, a gente já está no escuro, mas por um ponto Só tem a gente e a gente pegou as duas Aí já estou com a pipoca Esperando Música Música esse superou o do Didi é o melhor você vai ter visto já vai do Didi gente saímos do filme vamos descendo aqui para embora decepcionados porque o filme não tem final mas foi bom vamos descendo aqui e lá fora a gente fala com vocês são oito e quarenta da noite essa hora está bem movimentada a praça da alimentação está lotada né Breno movimento oito e quarenta essa hora é bem bom aqui viu essa parte está mais vazia mas lá em cima está lotada agora a gente vai aqui para a saída para ir embora o pessoal aqui é a saída aqui é a saída e aqui é onde o pessoal confere para receber a entrega do cartãozinho né Breno da vacina e aí confere a temperatura mas aqui é bem organizado aqui é o estacionamento está bem lotado hoje final de semana né o pessoal curta bastante aqui a saída e para as motos fica ali que foi onde a gente colocou a nossa então é isso galera quem quiser conhecer maravilhoso mostrar assim então é isso gente a gente vai finalizar nosso vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado se gostou já sabe curta, comenta, compartilha acompanha os outros vídeos aí do canal continua com a gente aqui não esqueça de comentar hein exatamente eu nem falei do filme para vocês mas o filme foi muito bom a gente assistiu é o mata ou morre mas aí não tem final mas aí vocês assistam para vocês verem como é bacana foi bom então é isso tchau até o próximo vídeo tchau tchau